Não vou pagar porque sou influencer digital. Olá pessoal, estou aqui com a mamãe das laranjas. Mamãe, qual é o teu nome? Matheus, foi engraçado. É mais assim? É mais assim. Fala ainda o teu nome, sou. Eu sou José Mucongo e você sabe se a mamãe tem as melhores laranjas. Estamos aqui no calçadão do Lubango, então venha já comprar a tua laranja. É muito boa, é sério. E a mamãe, assim daqui a pouco já vão vir te comprar, eu já paguei. Não, eu já paguei. Paguei, 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 paguei. Eu sou influencer digital e eu pago assim com vídeo, assim daqui a pouco vão vir me comprar. Não, não. Ele é que deveria me pagar, ele é que deveria me pagar. Não, eu vou levar a sua para você, espera aqui. Não, é sério irmão. Não. Eu vou levar a sua para você. Daqui a pouco vão vir te comprar, daqui a pouco vão vir te comprar. Vamos levar a sua para você. E a mamãe, obrigado. O teu negócio vai andar, é? Até parece que vou tirar mais uma só. Ei, nada. Não, vão vir te comprar bem, não se preocupa. Ai, me dá tranquilo. Até já passou a minha vez, é? Vamos vir te comprar, é? De razão eu levei essas três. Oi. Oi. Nada. Qual é, mano? Meu Deus. Ciclante famoso. Obrigado, mano. Vem, você está tranquilo, a senhora paga por isso? Não, eu sou influencer digital, eu pago com arroba. Já lhe trouxe cliente. Essa aqui é quanto, a laranja? Mamãe, acho que me comprou 50. Mamãe, essa aqui, esse é famoso. Vou comprar, mamãe. Também, trouxe cliente. Esse aqui é famoso. Meu Deus, José Mucon. É, mano. Eu sou muito fama. Obrigado. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei de quem, mano. A mãe lhe cobrou. É quanto, mamãe? 50. Vou pagar duas. Vou pagar duas. E a tira tua? Duas. Não, vou pagar três. Vou pagar três. Mamãe. Mamãe, tu falou, eu sou influencer digital. Eu sou famoso aqui na cidade do Ibama. É aquele vídeo que estava fazendo aqui. É aquele vídeo que estava fazendo aqui. É aquele vídeo que estava fazendo aqui. O vídeo. Oh, meu Deus. Está aqui, mamãe. Quero o trecho. Quero o trecho. Amãe, pode ficar com o dinheiro. Não faz mal. Essa aqui é famosa, mamãe. Essa aqui. Sim, mãe. Eu te disse. Eu sou famoso. Essa aqui é famosa. Essa aqui. Já passou de dar na jornal, assim. Não, na minha casa era um trecho. Por isso, a mãe não me conhece, mãe. Já te comprei. Assim, preciso mais pagar? Já não travou, mãe. Assim? Não. Ele comprou as dele. Assim, eu paguei só as minhas. Ele assim. Eu assim, não vou pagar. Pode ser, mãe. Pago ou não pago? Eu sou famoso, mamãe. Essa aqui é mais famosa. Mamãe, na minha olha, na minha olha, na minha olha, na minha olha. Eu sou famoso. Sou muito famoso. Não vou pagar, né? Tá. Obrigado. Tchau, mamãe. O teu negócio, assim, quando você ir mais, mais duas pessoas vão te parar. Eu sou muito famoso. Obrigado.